A sociedade de hoje, nos ideais que se propõe de ter mais, de aparecer melhor, de acumular cada vez mais poder, é extremamente poderosa, mas paupérrima de significado humano. Como dizia o grande profeta Russo dos tempos modernos, os valores mais altos do mundo são pós-postos aos valores de menor conta. Os maiores valores são crucificados, enquanto os secundários triunfam. O político e o militar, o banqueiro e o jurista, são mais poderosos que o poeta, o filósofo, o profeta e o santo. O filho de Deus foi crucificado, Sócrates envenenado, os profetas lapidados. Os iniciadores e os criadores de um novo pensamento e de um novo modo de vida, sempre foram perseguidos, oprimidos e frequentemente liquidados. Sempre foi assim na história. Que sentido possui tudo isso? Oalisão do siis e o dos. Vecager pessoas no propõe, mas nem highest. Vecager pessoas no propõe, não follow us. Policista e feodifível, banquista e delet Silvia, que poeta e filósof, que proroc e fiat Vem obedecer uma matéria silvia Seu Deus foi expiado Sokrat foi atravado Prorocos foram paventos caminhos Vem sempre iniciatores e torcedores de novo pensamento e nova vida Vem perseguindo, aguentando e nereco cazando Nikolai Alexandrovich Berdiaev Apoio